Olá, tudo bem? Terapia. Será possível captar recursos para terapia? Captar recursos para ofertar em um projeto soluções de terapia à população a custo zero? A população ter um atendimento sem pagar nada através da captação de recursos? Quem pode captar? Onde eu busco esses recursos? Quais as terapias que podem ser apresentadas nos projetos? O que eu posso descrever no meu orçamento do projeto? Quais os custos que eu posso descrever lá para projetos voltados à terapia? Tudo isso e muito mais eu vou te apresentar neste vídeo. Sou o Márcio Nery e eu trabalho com captação de recursos em todas as suas fases. Já de antemão eu te peço que curta o vídeo, compartilhe e deixa seu comentário aqui que vai ser muito importante para o crescimento do canal e para os próximos vídeos que serão postados. Também eu te aviso que eu faço parte de um grupo, o Capta Brasil, e nós estamos hoje atualmente em 14 estados do Brasil, são 16 integrantes. Com certeza se no seu estado não tiver nenhum dos nossos parceiros, não é um impedimento para que possamos chegar e alcançar você com as nossas soluções em captação de recursos para entes públicos e privados. Então vamos lá, eu vou te apresentar um caso apenas como exemplo. Agora de 2022, uma captação para terapia que foi aprovada agora dia 13 de dezembro de 2022. E a terapia aqui no caso foi a capoterapia, é a terapia através da capoeira. Vamos entender sobre isso e muito mais. Essa captação, como eu te falei, que eu vou te apresentar, ela foi realizada agora em 2022. O objeto dela foi para a realização de curso de capacitação em capoterapia para mulheres em situação de vulnerabilidade no Distrito Federal. Quem realizou a captação foi um instituto, uma entidade do terceiro setor, ou seja, uma entidade privada sem fins lucrativos. Quem poderia também ter apresentado essa captação? Um fundo municipal de saúde, um fundo estadual de saúde, qualquer secretaria municipal ou estadual. Entendeu? E qualquer tipo de entidade do terceiro setor também, não precisa ser um instituto. A captação, ela teve o valor de 200 mil reais. O orçamento veio de emenda individual. Poderia ter sido emenda individual, como foi, emenda de bancada, emenda de comissão, emenda de relatoria, ou de extra emenda, ou através de edital de chamamento público, recurso direto do Ministério, através de leis de incentivo, e muitas outras estratégias poderiam ser adotadas aqui. Ela foi aprovada no dia 13 de dezembro de 2022. Como foi que eles colocaram aqui no orçamento para utilizar o recurso? Qual foi o orçamento que eles apresentaram? A contratação de serviço de assistente administrativo, o gestor de encontro com família, gestor da plataforma do curso da capoterapia, o gestor do curso de capoterapia, papel A4, Xamex, toner, HP, laser, custos com INSS, o tributo para a contratação dos serviços, o serviço do capoterapeuta, o gestor do projeto, o coordenador do projeto, o banners de tecido, do calça Oxford, locação de equipamentos, como o material para áudio e vídeo, camisetas, web designer, e o gestor para live. Tudo isso e muito mais pode ser inserido no seu orçamento para custear sua terapia, que pode ser presencial ou à distância. Como eu já falei, são captações que podem acontecer em inúmeras estratégias. Mas, Márcio, só a capoterapia que pode? Não! Vou te falar aqui alguns outros exemplos de terapia. Qualquer uma pode. Apterapia, aromaterapia, arteterapia, iurveda, biodança, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, dança circular, geoterapia, hipnoterapia, homeopatia, imposição das mãos, yoga, medicina antropofósica, antroposófica, desculpa, medicina tradicional, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, ozonioterapia, plantas medicinais, a fitoterapia, quiropaxia, reflexoterapia, reiki, chantala, terapia comunitária integrativa, terapia de florais, termalismo social, que é a crinoterapia, e muito mais, etc, etc, etc. O que você está esperando para captar recursos para a terapia e ofertar à população da sua cidade, da sua região? O que você está esperando? para a terapia e ofertar à população. O que você está esperando? Obrigado.